Fiz de novo uma canção 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 Então vou te mostrar Os versos que escrevi As fotos que eu guardei Tudo que senti Vejo um olhar Tudo pode acontecer Quando amanhã chegar A gente pode se entender E você vai saber O que eu mais quero é Amar você E você vai saber